Estamos de volta, viu, pessoal? E olha, festas de fim de ano tem tudo a ver com o quê? Com fogos de artifício, né? Mas com o cancelamento de muitos eventos e a proibição, inclusive, dos fogos com estampido aqui no estado de São Paulo. Será que os empresários da região estão animados com as vendas agora em 2021? A Melissa Alcântara foi para as suas para responder essa pergunta para a gente. Nos últimos dias do ano, o Corre Corre agora é para a compra dos fogos de artifício, que tanto alegram e enfeitam os eventos. Bonito, né? A gente leva lá, a família gosta, entendeu? A alegria, né? As cores para as crianças, principalmente, né? Desde pequena a gente sempre compra fogos, agora a gente está na oportunidade mais aqui, né? Trabalhando também. O movimento nas lojas especializadas já aumentou. Os comerciantes do setor comemoram. E acreditam que as vendas vão ser bem melhores do que no ano passado, quando as restrições impostas pela pandemia eram maiores. Muitos municípios, a maioria dos municípios, faziam shows de fogos. Mesmo cidades pequenas, faziam show de fogos para o município, clubes. Então, com essas restrições, deixaram de fazer. O que ocorre? As pessoas possam comprar mais. Tem cidades no litoral que já não tem mercadoria para vender. Por quê? Não vai ter o show de fogos. Então, as pessoas compram e soltam. Mas se, por um lado, a pandemia parece que deu uma trégua e fez a economia reagir, por outro, algumas mudanças impostas por lei fez o setor procurar alternativas para continuar atrativo para os consumidores. Hoje, os fogos barulhentos são mal vistos e proibidos em diversos lugares. Por isso, os fogos de efeito visual ganharam espaço. Com o aparecimento desses fogos coloridos, de alta tecnologia, de beleza, as pessoas passam a utilizar mais o colorido. Por conta do estampido também, com essa campanha toda, com relação a animais, as pessoas deixaram de usar. Em muitas cidades, como é o caso de Presidente Prudente, Rio Preto e Arassatuba, já existia uma lei proibindo o uso de fogos de estampido. Mas, a partir de agora, a regra vale para todo o estado de São Paulo. O gerente desta outra loja também afirma que a proibição não atrapalhou as vendas. E lembra que existem muitas opções de uso permitido, que fazem a diferença em uma festa de pequeno ou grande porte. O pessoal vai se reunir mais em família, então o pessoal já vai comemorar mais e querem abrilhantar o céu. O importante é o que? Procurar uma loja especializada para poder adquirir o produto adequado para o seu espaço. E para poder soltar com segurança para não ter nenhum tipo de acidente.